Como ter dados mais precisos no ramo da meteorologia? Qual a relação entre as mudanças de temperatura e o meio ambiente? O primeiro tubo de ensaio desse ano vai levar você a um campo pouco conhecido, o da micrometeorologia. Conheça mais sobre as pesquisas e projetos desenvolvidos pelo laboratório, localizado no prédio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É na próxima segunda-feira, às 8 da noite, na TV Campus.